MENSAGEM NÚMERO 11 DO LIVRO DA ESPERANÇA POR EMANUEL Psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Em Louvor da Alegria Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas 6, 21 Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25 Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não covertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas púlpilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entrega-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam e nada te impede de abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Aseveres que o mundo é imenso vale de lágrimas cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra e possui duas mãos por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Tranca-te em aposento solitário para a cultura de irritação, alegando que os melhores amigos não te entendem, e perde horas inteiras de pranto inútil e sem orelhas dois pés, a maneiras de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, filhos, junto dos quais um minuto de tua conversação, ou leve migalha do que te sobra, te grandeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor aos serviços do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos ouvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim.